Eu tenho muitos pontos de iluminação aqui na minha casa, como já é de conhecimento de quem me acompanha. E aí eu entro no seguinte problema, porque chega a noite e eu tenho que ficar aqui, olha só, deixa eu pegar aqui o iPad, e eu tenho que ficar aqui olhando tudo que tá aceso, né? Eu tenho que ficar procurando aqui pra ir apagando antes de dormir. Mas eu criei aqui uma nova tela que me mostra somente aquilo que tá ligado, é exatamente essa primeira tela, só que nessa segunda ele me mostra só o que tá ligado, e pra vocês verem a precisão do negócio aqui, ó, eu vou ligar a luz do escritório, presta atenção. Ela já aparece aqui de forma instantânea, agora eu vou apagar pelo iPad. Já sumiu daqui, ficou infinitamente mais fácil, agora eu tenho uma visão geral daquilo somente que tá ligado. Vamos ver como é que faz. Eu sou o Leandro, e vocês querem saber a melhor parte dessa integração que eu mostrei agora? Agora, é que não é uma integração, é só um card, e ele já tá disponível nativamente no Home Assistant, você não precisa instalar nada. Se você já tem seu Home Assistant instalado, com seus pontos de iluminação tomadas aí, adicionados, integrados já ao Home Assistant, você já pode abrir sua interface e criar. Vamos ver como é que faz, mas antes, pra não perder o costume, porque isso é muito importante pro canal, já sempre falo isso, é extremamente importante pro crescimento do canal, a sua inscrição. É importante você se inscrever, porque também você vai receber aí todas as atualizações que eu vou colocando semanalmente, com coisas pra você fazer, sobre Home Assistant, sobre automação residencial, eventualmente alguma coisa sobre elétrica dessa ligação toda da casa inteligente, e mais alguns outros detalhes aí que eu acho que vale a pena. Então, não esquece de se inscrever, porque assim você tá colaborando, e você não tem absolutamente nada a perder com isso. Bom, eu já tô aqui na tela do meu Home Assistant, e aí você vai adicionar, sabe aquele card de entidades, aquele que você vai colocando um embaixo do outro lá? Vamos adicionar um cartão então, entidades, né? Ele vai trazer aqui algumas coisas já. Eu vou escolher alguns pontos de iluminação pra colocar aqui de dentro do escritório mesmo, pra facilitar. Então, eu escolhi aqui, né, três entidades aqui, luz do escritório, luz de apoio do escritório, e luz de chão do escritório, né? São as duas que eu tenho no teto, e mais essa que tá aqui no fundo, né? Esse LED aqui que tá sempre subindo as luzinhas aí quando eu faço os vídeos. Coloquei essas três aqui pra efeito de exemplo, né? E vou salvar. Então, até aqui, normal, né? Eu posso acender a luz do escritório aqui, apagar, nada vai acontecer. Porque é só um card comum, já que nós temos aqui no Home Assist. Mas aí eu vou editar, vou colocar pra mostrar o código, e vou mudar aqui o tipo pra Entity Filter. E aqui no final, ele tá dizendo que o filtro tá incorreto. Eu preciso colocar que eu quero filtrar. Então, eu ponho o State Filter pelo que tá on, poderia filtrar também pelo que tá off. Ele vai mostrar só o que tá desligado. Ou pelos unavailable. Poderia ser também, mas vamos ver só o que tá ligado, que é o que nos interessa. E o Show Empty False, é pra quando realmente não tiver nada ligado, ele some. O card some, senão ele fica um filetinho, um filetinho cinza. Tá? Então, tá feito aqui. Salvei. Pronto. Agora o card já mudou. A partir do momento agora que eu acender aqui a luz do escritório, por exemplo, vamos lá. Ela já vai aparecer aqui. Apaguei. Ela já desaparece. É isso. Mais simples impossível. Agora vamos deixar um pouquinho melhor, porque tem algumas outras opções de modificar, caso você não goste desse card especificamente. Vamos lá. Então, você vem aqui em editar. E aqui no final, você pode usar esse outro tipo de card também, Glancy, né? Então, se agora eu ligar, olha lá. Ele aparece aqui como um ícone, tá? Tem essa opção também, caso você queira fazer alteração. E como uma terceira opção, você pode usar também o card Pictory Glancy. Só que aí tem que pôr uma imagem, né? Aqui no caso, eu peguei a imagem que vem aqui no Pro. Quando você adiciona esse tipo de card aqui, ele já vem com essa imagem aqui. Eu coloquei ela aqui. Tá vendo? Ele tá aparecendo os dois pontos aqui embaixo. Então, agora se eu ligar a luz do escritório, ele apareceu aqui também. Então, são essas opções de card que nós podemos utilizar aqui pra poder fazer esse filtro por ligado, desligado. E você também pode avançar mais, né? Você pode fazer filtros do tipo pessoas que estão em casa, pessoas que não estão em casa, pra ele mostrar direto lá dentro do card essas informações baseado nesse filtro. Então, vamos pegar um outro exemplo. Digamos que eu queira mostrar todos os sensores de temperatura que estão acima de uma determinada temperatura. Vamos ver aqui, então. Então, pra exemplificar aqui, eu coloquei três sensores de temperatura, né? Coloquei aqui o da sala, o da sala de novo, não, né? Tem que ser o da suíte. Vamos lá. Pronto. Temperatura da suíte. Então, eu coloquei aqui o da sala, o da suíte e o do escritório. Tá vendo? Um tá 25.9, um 25.53 e um 22. Eu quero ver somente os ambientes que estão com a temperatura acima de 25. Então, vamos fazer o teste aqui. Então, primeira coisa, né? A gente tem que mudar aqui novamente pra Entity Filter. E agora, ele tá pedindo as informações. Eu vou pôr aqui um State Filter. Aí, eu vou pôr que eu quero um Operator, né? Um operador que vai ser maior que 25. O Operator tem que dar um espaço aqui e o valor maior. Então, maior que 25. Agora, se eu fizer maior que 22, olha só. Entrou o do escritório também, porque tá mais que 22. Eu conseguiria fazer esse filtro também. E poderia, inclusive, usar o outro tipo de Card, né? Poderia pôr aqui, ó. Card Type Glance. Olha lá. Fica até melhor de visualização nesse caso, ó. Acima de 22. Acima de 25, né? E aí, eu jogo esse Card. Ele vai passar a me mostrar aqui somente aquilo que tá dentro do que eu quero. E aí, você tem vários tipos de Operador. Várias coisas que você pode fazer. Pode usar até um atributo que tá dentro daquela entidade pra fazer o filtro. Dá pra fazer um monte de coisa. E aí, customizando a sua interface pra você ter aquela visualização daquilo que você precisa naquele momento. Eu tenho um monte de sensores aqui. Eu poderia filtrar somente os sensores que estão com a bateria abaixo de 30%. Eu não preciso ver os que estão até 100%, por exemplo. Ou os que estão acima de 30%, porque vão demorar muito pra acabar ainda. Então, você vai filtrando dessa forma. Pra mim, hoje aqui, eu uso esse realmente da iluminação. Porque eu tenho uma visão geral de tudo que tá aceso dentro da minha casa. Que eu acho bem interessante e bem prático pra quando chega a noite lá, eu poder dar uma olhada. Ou durante o dia, pra você poder desligar somente aquilo que você precisa. Dá uma ideia de como a gente poderia usar isso pra inspirar todo mundo aqui. Eu sempre gosto de ter os feedbacks aí de como vocês estão usando pra quem já usa. Ou pra quem vai começar a utilizar a partir desse vídeo. Qual foi a ideia que teve aí pra otimizar a interface do Home Assistant. Eu espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Valeu e até a próxima.